Música Cascais é a minha terra, fui educado aqui, fiz todos os meus estudos em Portugal, comecei a andar à vela em Cascais, este meu clube é o meu clube desde miúdo, portanto, é a minha terra. Eu comecei a velejar muito cedo, a partir dos 5, 6 anos, porque tinha um tio e ele tinha um iate. Era de tal maneira, apaixonado pelo mar, que o meu quarto, a minha mãe tinha o decorado como se fosse a caba indo de um barco, tinha boliche e tudo. Fui para a minha cidade portuguesa, que tinha uma secção de vela em Algés, das melhores escolas velas do mundo naquela época. Quando ganhei o meu primeiro campeonato de Portugal, de juniors, tinha 13 anos, era num moço, que é um barco mais pequeno do que o laser. E como eu não tinha tido boas notas, não me deram dinheiro para eu alugar uma caminhonete para levar o barco para Setúbal. Então, eu me meti no moço e fui. Loucura. Saí de aqui às 6 da manhã. Para participar do programa. Pois. Bem, se quiser, sabe dizer, quando cheguei de lá de lá, em Calmeia, fim da tarde, mas passei o Cabo de Cicel, uma nortada desfeita, completamente louco, sem colete, sem nada. E então, estava lá o meu tio à espera. E o meu tio disse-me assim, o menino faltou respeito ao mar. Bem, eu, para ganhar o campeonato e tal. E passaram uns tempos, o meu tio não tinha filhos. E retorava-me, quer dizer, levou-me para os Estados Unidos, veio lá à frota americana, depois, diz, agora vamos para a terra nova. Ah, vamos lá. Ele era responsável na armada, dava assistência à frota do Macalhau. E fomos num navio novo, de apoio, chamado Gileandes. Fomos até aos bancos. Depois eu achei muito antes, a gente chegou, acostou a um lugro chamado Santa Maria Manoela. Achei aquilo muita piada, veio os dors, estive, e tal. Depois, quando ia embora, ele disse, ah, não, o menino vai ficar aqui 10 dias com esta gente, aprendendo o que é respeitar o mar. Foi duro. Muito duro. Mas aprendi. Aprendeu. A primeira vez que andei de setar, tinha 15 anos, era daqueles milhos que andava sempre no clube. Depois, um dia, o grande campeão, o Kim Fiusa, o pro dele não apareceu, não estava disponível. E então, cheguei do arco de Belo e disse, olha, vai para a trilha. É como andar num Ferrari. Isso foi uma coisa que eu me esqueci. Organizei o Campeonato do Mundo de Fines aqui, há 40 anos. Está ali o meu barco, já viu. Aquilo ali, está a ver que tem bandeira encarnada ali, 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 ali. Agora fiz três voltas ao mundo no meu barco, diferente. Ainda faço competição, mas já não faço competição olímpica, já deixei disso. Por exemplo, agora vou representar o Bruno Valcascais, numa competição em Newport, que é do New York Yacht Club. E o ano passado, no Rio de Janeiro, celebrei 50 anos de estar. Portanto, tenho 66. Há uma coisa que eu estaria bastante interessado em fazer. Eu tenho tido um relacionamento bastante intenso com uma organização de caridade internacional. E, enfim, tem que ser. E é? O Unicef. Porque hoje, na Unicef, você dá 100 euros, só 34 euros é que chegam aos que precisam. O resto desaparece pelo caminho. Na logística, na burocracia, na roubalheira, nos piratas, no... Quer dizer, na Somália, você tem que pagar duas vezes. Tem que pagar para descarregar o porto e para levar para o campo. Pagar aos tipos... É uma... Só um terço do que é doado é que chega... Chega realmente. Eu gostava de ganhar mais 5%. Eu gostava de ganhar mais 5%, até que eu gostava. Então, você gostava de ganhar mais 6%, até que eu gostava. É algo que vai pagar. Eu gostava de ganhar mais 6 anos. É uma coisa que eu gostava de ganhar, mais 6 anos. Eu gostava de ganhar mais 5%. O que é isso?